O Sertão de Mato Grosso Tem até armas de guerra Na hora de um assalto Parece fogo nas erras Avança e ninguém segura E quando atira não erra Deixando o rato de sangue Seu caminho prosseguia Terra boa e cultivada Era o que ele guia Quem não quisesse morrer Só com uma roupa saía E a terra se roubava Por preço baixo vendia E matava o cobrador Quando o sinal recebia Numa noite sem luar No morro alto subiu Raios e luz de candeira Na baixada ele viu Pensando ser se te ama Seu bando ele reuniu Mas quando foi atacando Numa armadilha caí Uma descarta de pressa No contra-ataque partir No seu bando de capangas Não ficou sobrevivente Ele teve a mesma sorte Mas foi morto lentamente Ali não era morada Deu-se-te-os inocentes Era uma aldeia de Todos os guerreiros valer Tato e Bodorca já foi Onde vive minha gente